Música Terça-feira dia 24 será dia de vacinação em Catuípe. A imunização contra a Covid-19 para pessoas com 19 anos ou mais. Ao todo serão 110 doses disponíveis, sendo 50 doses de Coronavac e 60 doses da Pfizer. Estarão sendo aplicadas na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 8 horas e 15 minutos até durarem as doses. Além de pessoas com 19 anos ou mais, a vacina contra a Covid-19 também estará disponível para pessoas de outros grupos prioritários, incluindo gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, adolescentes de 12 e 17 anos que possuem comorbidades. Música 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 Música